Minha Mulher Ampulheta Entre os dentes do tigre Uma boca de rosa E um burguê De estrelas cadentes As barcas de sorrisos Brancos A língua de amba Minha Mulher Óssea Apunhalada Língua de boneca Abre e fecha os olhos Minha Mulher Com cabeças de delfins Os punhos de fósforos Nos dedos de sorte O ato de copas Nas os de espuma do mar Minha Mulher Óssea Apunhalada Língua de boneca Abre e fecha os olhos Minha Mulher Ampulheta Ai, ai, ai Entre os dentes do tigre Tem uma boca de rosa E um burguê De estrelas cadente As barcas de sorrisos Brancos A língua de amba Minha Mulher Óssea Apunhalada Língua de boneca Abre e fecha os olhos Abre e fecha os olhos Medicina Morre Abre e fecha os olhos Altinas synthén Historias différence Astán wohl Ves Altinas LGBTI CID bourguê D E CID CID B